Falando aqui da sua rádio web aqui do ramal que liga a localidade de Santo Antônio, com as fortes chuvas que tem dado no município, os ramais tem sofrido com excesso de chuva. E estamos aqui com o pessoal da prefeitura do município de Colares que estão fazendo alguns reparos para ver se consegue melhorar mais a trafegabilidade do pessoal que usa esse ramal, aproveitando o dia, que o dia está bonito, o dia ensolarado. E eles estão aproveitando aqui o pessoal da Secretaria de Infraestrutura do município de Colares, que está fazendo esse trabalho para tentar se amenizar mais a trafegabilidade aqui na localidade do município de Colares. Com as fortes chuvas que tem caído na região, alguns pontos ficaram intrafegáveis, mas a prefeitura, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo, vem trabalhando para que o problema seja amenizado, para que moradores da região utilizem com mais acessibilidade. Muita merda!